O esporte, mais um garoto, deixa três lagoas em busca de um sonho. Hoje nós vamos conhecer o João, de apenas 13 anos, que vai jogar pelo time do Marília. A reportagem é do Israel Espínola. João Vítor dos Santos é goleiro e está de partida da cidade. É mais um atleta que deixa a casa dos pais em busca de um sonho. Ser jogador profissional e alcançar o estrelato do esporte. O menino de 13 anos tem 1,85m de altura e debaixo das traves se destaca pelas defesas. Foi numa partida dessas que o olheiro do time de Marília, interior paulista, descobriu o atleta. Agora ele vai defender o time de Marília, mas já sonhando com o futuro. Estou me sentindo muito nervoso. Eu queria jogar pela seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo. E jogar, passar pelo Corinthians também. João Vítor, de 13 anos, é mais um atleta formado em Três Lagos, que vai dizer adeus e brilhar nos campos do Brasil. O jovem, de 13 anos, está indo para o time do Marília. A trajetória do atleta só está no começo e quem sabe um dia possa defender o timão. Enquanto isso, a mãe, que vai ficar em Três Lagos, fala da aflição e alegria em ver o sonho do filho se tornar realidade. É, o coração fica apertado, né? Mas, assim, eu acredito nele, em tudo que eu já ensinei para ele. É, Ellen. Não deve ser fácil ter que ver o filho sair de casa tão cedo. Sim, acredito muito no potencial dele. E ele tem essa maturidade de buscar o que ele quer. Assim como eu, como a família toda, a gente vai apoiar esse sonho dele. A técnica do João fala do potencial do atleta e conta como foi a aprovação dele no time do Marília. Ah, o João, eu já venho há um ano, né? Preparando ele. Eu vi ele jogando pelo Recanto do Galo, lá no madrugadão, e convidei ele para vir treinar comigo um tempo. Aí eu vi um potencial nele, eu falei, vou começar a treinar ele aos poucos, preparar ele, né? Porque o nível lá em São Paulo, onde que ele vai, é muito grande. Aí eu falei para ele, João, eu vou te levar para fazer uma avaliação, mas no tempo certo. E agora veio um empresário, né, no meu treinamento essa semana, o Ed Junior, e viu ele jogando. Ligou na hora para o treinador, chamado de vídeo, o treinador viu ele lá e pediu para que ele se apresentasse na segunda-feira lá no Marília. Ainda de acordo com a técnica Raira Priscila, na escolinha dela já foram revelados outros goleiros. Para ela, João vai longe. Sobre o futuro do atleta, a técnica está confiante que ele vai brigar nos estádios do Brasil. Eu acredito muito nele, não só nele, mas em todos os meus goleiros. Lembrando que tem o Luan, né, que passou na avaliação do Santos. Luan em 2014, novinho ainda, né, não pode alojar, o João já pode estar indo alojar. Eu acredito nele, eu falei para ele ontem que o sonho dele é o meu sonho, como o dos outros. E eu vou estar apoiando ele, qualquer equipe que ele for. Eu falei, vamos começar de baixo, né, de baixo sim, antes de chegar no clube grande, para que ele venha ganhar mais experiência até chegar ao objetivo final que ele almeja.